Agora vamos ver o problema do bairro Pereira Lobo, é isso mesmo, os cupins estão acabando com o sossego dos moradores. Começou numa árvore que fica numa praça e já está dentro das casas. Cláudio Rocha conta essa história pra gente a partir de agora na tela. O balanço geral está aqui na praça que fica no Largo Padre Alfredo Tenório, no bairro Suíça. Aqui os moradores reclamam que os cupins estão invadindo as casas, tudo por causa dessa árvore onde ficam as casas desses cupins. Aqui comigo, técnico em eletrônica, o senhor Antônio Rodrigues. Senhor Antônio, a gente pode observar no teto do estabelecimento do senhor que está todo tomado de cupins. Você vira a situação, né? E a gente pede providência, isso aí rapaz, ele vai ramificando, invadindo as casas. Lá atrás já tem cupim, a gente pede que a autoridade tome a providência. O teto dessa maneira o senhor teme que possa desabar? Com certeza, com certeza. Aí a tendência é essa mesmo, se não for providenciado, é cair mesmo. Esse problema veio desde quando? Do ano passado. Do ano passado ela já fez vários requerimentos, mas até agora só jogo de um para o outro. Olá, tudo bem? Dá licença. Aqui com dona Noelma, é isso? Dona Noelma, esse problema, com esse problema do cupim, a senhora já perdeu alguns móveis, foi isso? Já, já perdi um guarda-roupa, já perdi uma mesa e já vem o segundo guarda-roupa. A senhora me dizia que em maio fez um protocolo lá na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o que foi que resolveu? Nada? Até agora nada. Simplesmente me enviaram para a Insurbi, no Parque da Sementeira, e lá eles falaram que a parte dele é só podagem. Essa parte era com eles. Quando eu retornei a ligação para a Secretaria Ambiental, eles disseram que eu poderia contratar uma firma apropriada para vir fazer esse serviço. Você teria que pagar pelo serviço? É, como eu não posso, e mesmo que eu pudesse eu não vou pagar, porque é patrimônio público, é direito do município. Vim fazer o reparo. Entrando aqui na casa da dona Noelma Moreira, aqui no bairro Suíça. Pode mostrar então, dona Noelma, onde é que está o caminho dos cupins. Vamos seguir o caminho então dos cupins. Está vendo? Uma capa deles lá, enorme já, e eu já coloquei remédio, mas eles continuam do mesmo estilo. Está vendo lá? Então aqui na casa da dona Noelma é apenas um dos exemplos do que os moradores estão sofrendo com os cupins aqui no bairro Suíça, em Aracaju. Cláudio Rocha, para o Balanço Geral. Pois é, olha, os órgãos responsáveis, né, a SEMEN, SUB, informaram que já estão estudando o caso e nos próximos dias o problema deve ser resolvido. Tomara aí para essa família não ficar no prejuízo.